Olá pessoal, tudo bem com vocês? A partir de agora eu vou trazer as 10 músicas mais tocadas na Billboard no ano de 1996. Será que vocês conhecem alguma dessas músicas? Me conta aí! Bora lá para o vídeo! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal!